Fala galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo Daily Vlog hoje, né Todo dia vídeo 11 horas, 18 horas, 23 horas Pra você assistir almoçando Pra gente relembrar daqui a 5 anos Temos S10 iCarder 2017, todo no plástico Renegade 2020 Diesel, Longitude Braz Branca com 1 mês de uso, 2023 Bis Vinho, 4 meses de uso, 2022 Todo dia tem vídeo aqui de trânsito, turismo, cidade Estamos em Quixadá, terra dos ETs, dos monólitos, da galinha choca Pedra da galinha choca, bem localizado Mesmo no miolim do Ceará Apenas 6 mil quilômetros de Nova York Aí, acendeu aí a luz, né Eu acabei de lavar ela, pessoal Vou subir ela na plataforma agora Deixa o like, se inscreve Se inscreve e deixa o like A plataforma tá ali embaixo Está um trânsito, viu Um barulho Eu lavei só por fora, né Esse vídeo aqui eu já fiz Umas sete vezes Cadê? Parece que teve Um enterro por agora Não tá aqui o caminhão Aqui vai ser o atacadão, ó Do Matheus Que eu comentei com vocês Eu passei o óleo Mas não ficou legal, não Eu devia ir lá na Quequer Na hora brilhou Mas eu acho que o pneu chupou Dessa vez eu acho que faz mal mesmo, viu Olha O pneu vai ressecar Já tá nas últimas aí, né Cinco anos O pneu original ainda Toda da casa, ela aí Plástico aí do Do parasol Nas portas Tá zero, viu E só água mesmo E passa a flanela Cara Eu vou lá na Quequer Ele não tá aqui A plataforma era pra tá aqui E eu vou subir o carro, né O tapete já tá todo sujo já Que eu pisei na areia Eu aluguei S10, pessoal Toda vida você se pergunta Ah, você é dono do sorteio Tá vendendo Eu vou explicar de novo Aqui na cidade tem mais cap Totolec e Forte Cap Eu acho que deve ter outros ainda, né Toda semana tem Corolla SW4 Uma casa, né Aí eles não podem Tá comprando um carro Toda semana, né Porque não tem entrega E o ganhador Sempre quer o dinheiro Aí eles pegam Alugam um carro particular E saem na cidade Com som, né Compre sua cartela Próximo sábado Você pode ganhar Essa S10 Tal, tal, né Aí ele sai fazendo a festa aí Com a plataforma Bota as bexigas Faixa, adesivo Eu tenho que lembrar Que ele tem que colocar Um adesivo na lanterna Na lanterna traseira Que tá quebrada, né Aí é isso Ele sai vendendo As cartelas Roda seis cidades, né Hoje é segunda Deve ser Banabuiú Que xeramobim Morada nova Madalena É canidé Que eu mostrei tudo a vocês Já mostrei tudo a vocês Já as cidades, né As sábadas Eles rodam aqui na cidade Sai buzinando, né Aquela festa toda O cara vai chegar E eu não saio desse trânsito Aqui O cara prefere buzinar Mas não freia, viu Aí eu vou ali na Keké Passar o pretinho Agora eu não sei se o óleo Vai deixar também Keké deve estar aberto ainda Aí, galera Quero tocar naquele assunto novamente, né Só se consegue as coisas Comprando, né Parcelando Nunca que vou conseguir Juntar o dinheiro Tô com 14 Pro Max aqui, né Agora, ó Tá aí o vídeo à noite Como é Olha aí como é a noite, ó Lembrando que o vidro tá 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 manchado, né Aí o foco fica no vidro Não fica lá na frente Mas tá aí, ó Eles prometeram Todas as câmeras O dobro de claridade E foi só aparecer Tá aí, ó Apareceu mil reais Do Forte Cap já Pra ajudar, né É incrível Quando você não tá Deveu nada Você não consegue juntar Não consegue ter nada, né Pelo menos A minha tese é essa Claro que eu tô Precisando usar um pouco A cabeça Não perder tanto Não me aperrear, né Tá aqui Aqui é aquela Olha aí Patrua forte A mulher é forte Que aqui é Tá conhecida já No canal Olha aí A mulher é forte Aqui é aquele Só o pretinho de pneu Pra você me arrumar aí Não Passa aí, chapa O pretinho de pneu Que eu vou entregar No Forte Cap Não Eu passei óleo Mas ele chupou Pensei que ia ficar O óleo diz Pensei que ia O, né Brilhou na hora Aí quando eu fui parar ali O caminhão não chegou ainda Disse eu vou lá Na que Quer pedir a ela Será que o óleo Vai deixar ainda passar Pegou Passar com o pincel Olha aí Show, viu Acabou o meu Acabou tudo Eu não tô lavando Pela vez sem tirar Nem chupou Passei 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 Passou o que? Água e flanela Nem tira a areia Tiraram As águas tiverem tiradas Não Tô 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 precisando De uma Tristalizada Daquela Que eu pintei os para-choques Aí tá todo Tá grossa Quando tiver tempo Vamos fazer quando? Quando você passa o dedo Você sente que ela é áspera, né? O cara pintou outro do lado Com, eu acho Com verniz Eu pintei os para-choques todos Não foi aquele Projeto daquele dia? Eu quero polir daquele jeito Naquela Poli 3, né? Marcar um dia melhor, né? Amanhã dá tempo não Se der amanhã Ou se quiser lavar amanhã Só o poverão Ela aqui só chega sábado Se quiser pegar amanhã normal De marcar outro dia Pro Não, gringo Passa não, Ivo? Vai passar um pouquinho Então tá Tá mal passado Tá certo Tá certo Tá aí Vou lá pra pracinha agora Subir no caminhão Mas sábado ganho milzinho Aí é alugado, é? É É o prêmio do Forte Cap? Aham Ela foi lá pra TV Diário uma vez Fui lá no salão Lá lá Chamando ao vivo Lá do lado do Globo Massa, viu? Tô sem branquinho Sem nada lá Arrumar se não cavar bom pra abrir Só é ruim, viu? É Vou dar um cara sem pressa de receber Eu tiver com muita energia Precisando muito Quando se bater tudo isso Aí eu digo Eu vou lavar A moto é bom Toda hora eu lavo Eu tiro 15 minutinhos É É que eu tenho manha Mas Tá pretinho O óleo diesel, né? Polimento 20 minutos Dá trabalho Tô querendo dizer Tô querendo dizer Que dá trabalho também Passa É que dá brilho Entra nesses cantinhos Que não alcança bem, né? Não Não sei Dizem que é antiferrugem também Isso, né? Ó, diz É É bom pra ferrugem, né? Também não Dizem, né? No motor é ruim Porque aí resseca A mangueira precisa inflar, né? É Aí quebra Obrigado Obrigado O caminhão tá lá na O outro saiu da pop? Ah, rapaz Eu não vou Dez minutos já Não vou finalizar o vídeo, não Eu vou gravar em um só aqui Rapaz, é um trânsito Viu que tá hoje R$ 29.093 O que é que vocês estão achando aí da câmera? Melhorou Lembrando que pode estar até embaçada Aqui, ó A lente deve ter um É Acho que tá limpa Tô vendo aqui um reflexo Não sei, né? Agora passa um paninho Já dobra Dobra a qualidade Que fica As digitais, né? As manchas O embaçado Que noite Eu acho que não tem milagre, não Mas como eu disse Dobrou a luminosidade A principal é 48 MB Que é essa Estamos a 4K60 Tô filmando o painel aqui, pessoal Só pra tentar esconder o endereço um pouco, né? Mas não tem jeito, não Não tem erro E também Embaixar aqui dos guardinhas Passaram aqui agora Gostei do pretinho da Keké Ela passa com o pincel E o bicho fica bem liguento, viu? Bem porrachudo E pegou em cima do óleo ainda Olha aí Nada demais Não enjoo, não Dá um soco a bicha Imagina aquela Amarok V6 O canhão que não é 56 é de torque 57 250 e poucos cavalos Aí quando pisa Ela dá um Dá um grau pra 272 O cara Ela tá levando um telão da Samsung Aqui na moto Olha o carro da Yafra Ela tem esse adesivo em cima da porta E no bonezinho Que é um adesivo preto Carro de granfinho Comprando ração O cara marcou 5 horas Que tava aqui, ó É, galera Eu vou ter que finalizar Ligar pro cara O cara não espera, né? Chegamos, galera Obrigado por ter assistido Esse pedacinho aí Filhando só o painel, né? Tudo certo, pessoal O like Você assistindo Deixa eu ver se eu consigo Falar com o cara Pelo relógio É, pessoal Eu vou ter que filmar E editar Ou será que vocês vão Aguentar outro vídeo? Eu vou ter que ligar Pra ele aqui agora 14 minutos Vocês esperam Um outro vídeo, né, pessoal? Muito obrigado Valeu Tô achando a câmera aí Sensacional, viu? Aí Escuro de tudo Olha como tá embaçado o vidro Olha como tá embaçado o vidro Valeu Tchau, tchau E aí Tchau